Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao Ban de Eleições. Essa semana o Congresso Nacional manteve o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a criminalização das fake news nas eleições. E qual o impacto disso, hein, dessa decisão? Para discutir o assunto, eu e a jornalista Sara Hertal entrevistamos hoje o professor do curso de Direito da Universidade Federal do Paraná, Marcos Vachovski. Seja muito bem-vindo, professor, aqui ao Ban de Eleições. Um prazer tê-lo aqui. E hoje eu gostaria de começar a nossa conversa com uma pergunta, professor. Como que a gente pode definir o que é fake news? Bom, fake news é um conceito complexo e indeterminado. O que é um conceito indeterminado do direito é o que é um bom pai de família, o que é um bom gestor. E é um conceito complexo porque ele foi apropriado de uma maneira equivocada. Por exemplo, quando a gente fala em quebra de patentes com relação à medicação da AIDS, as pessoas acham que o Brasil, então, não vai mais pagar os royalties e com isso está tudo bem. Não. Se a gente fala esse conceito juridicamente de quebra de patentes, significa dizer que todas as patentes brasileiras, de propriedade de titulares brasileiros, no exterior serão licenciadas, serão abertas para o público. O que o Brasil fez era um licenciamento compulsório para um fim específico de uma epidemia da AIDS no Brasil. Então, quando a gente fala em fake news, de novo, a gente tem um conceito complexo que coloca como sendo uma notícia falsa. Fake news não é uma notícia falsa. Uma notícia falsa é o que a Band pode fazer. Meia hora depois, ela já está se retratando dizendo, olha, a Band errou. A notícia correta, o dado correto é esse. Agora, uma fake news, você não sabe quem produziu e também não tem retratação. Então, se trata de uma desinformação. O conceito é outro. O que é uma desinformação? A desinformação é uma informação falsa sobre um conteúdo, que pode ser real, normalmente o é, mas é captado de forma fragmentada. Eu faço uma pesquisa na internet sobre a palavra Bíblia. Aparece 50 milhões. Então, esse excesso de informação cria uma desinformação. A pessoa não sabe qual é o site mais correto para ir buscar ou não buscar a informação. Então, quando chega para a pessoa uma fake news, ela recebe como sendo uma informação. Então, fake news e informação tem que ser tratada na esfera da informação digital. E dentro disso, a gente tem que trabalhar questões relativas à sua utilização. Porque é um direito do cidadão ser bem informado, ele ter acesso à informação. Então, é um direito fundamental. Se você tem uma atitude consciente, deliberada, para minimizar a possibilidade de acesso a uma informação correta, pelo eleitor, pelo cidadão, nós temos um problema de violações de direitos fundamentais. A questão agora, como você falou, do veto que foi derrubado, não implica... É lamentável. Por quê? Porque nós não vamos criar uma regra geral para a sociedade, mas vamos continuar com o Código Eleitoral que coíbe a desinformação, a manipulação para fins eleitoreiros. E nesse sentido, nós já temos a resolução 23.732 de 24 agora do Tribunal Regional Eleitoral que vem preocupado com essas novas tecnologias digitais, seja da fake news, seja também da inteligência artificial manipulando imagens, sons, que possam vir a desvirtuar o pleito, desequilibrar o pleito. Então, nesse sentido, a resolução vai vigorar e está vigorando para o período eleitoral. O que é lamentável é pensar que deve-se coibir a desinformação apenas no período restrito de uma eleição. E percebam, cada ano que passa, nós temos o período eleitoral mais reduzido, mais curto. Antes era de seis meses, depois virou quatro, 90 dias, 45. E o resto? O resto do ano, como é que fica? E o interregno entre um ano, uma eleição e outra, como é que fica? As pessoas não vão ter possibilidade de se informar adequadamente? Ou ainda uma fake news que é plantada agora pode ser reesquentada daqui a um ou dois anos? Quais são os efeitos disso? Ainda falando sobre a definição, professor, você falou a palavra engano. Ela não se caracteriza como um engano. Podemos dizer que uma das principais características dela é esse interesse por trás. mas ela sempre tem alguém por trás querendo passar uma determinada mensagem? Olha, elas são deliberadamente falsas, distorcidas, intencionais, não espontâneas, negam uma realidade factual e elas são componentes estratégicos de comunicação sofisticadas na internet. E aí a gente coloca as plataformas digitais. E qual a responsabilidade? Porque o senhor está falando aí dessa questão, por exemplo, a gente teve a manutenção do veto, mas como o senhor mesmo destacou aqui, a legislação continua em vigor, a legislação eleitoral continua agindo, não anulou essa legislação eleitoral. Mas a gente tem todo um processo aí que conta com a sociedade, que conta com a justiça eleitoral e que precisa contar também com as big techs. Exatamente. Então, nesse período eleitoral, a legislação eleitoral com a resolução tem a possibilidade de se buscar acordos para que haja maior eficácia de uma decisão. O juiz que vai analisar uma demanda, se é o caso de fake news, se houve ou não implementação de alteração de som ou imagem através de inteligência artificial. E essa imagem foi detectada e ela está na internet. Então, esta plataforma terá que rapidamente retirar esse conteúdo e ir causando o menor estrago possível dentro de uma campanha eleitoral. A legislação eleitoral, através dessa resolução 23.732, ela já fala sobre este conteúdo, o conteúdo que eles chamam de conteúdo sintético, que é aquele conteúdo na propaganda eleitoral que é manipulado por inteligência artificial. O que é manipulação de uma inteligência artificial? É melhorar uma imagem, é recolocar uma pessoa que não estava dentro daquele cenário, daquele contexto, mas aí tem que colocar uma informação de que se trata de uma propaganda com utilização disso. Veja, isso é fake news? Eu digo que não, porque afinal de contas todos os santinhos que você tem, você tem fotos coladas das pessoas. Uma outra coisa é quando você faz uma falsa conexão, quando você cria um conteúdo enganoso, um falso contexto, um conteúdo impostor para manipular, para criar uma tendência de uma opinião pública pró ou contra determinado candidato, pró ou contra determinado partido. Ali, inclusive, falou das big techs, né? Professor, eu queria te perguntar, há uma dificuldade na responsabilização da fake news, por exemplo, uma das justificativas para o veto foi que a proposta não deixava claro que a conduta criminosa era de quem compartilhava ou de quem produzia, ou da plataforma que permitiu. Existe uma dificuldade em identificar quem é o responsável, quem seria esse responsável, ou todos têm parte nessa culpa de vincular uma notícia falsa? Veja, essa é uma desculpa genérica, porque se eu tiver isso com a droga, eu não sei quem fabricou, quem distribuiu, quem consumiu, e acabo não responsabilizando ninguém. O que nós temos que ter claro é que esta fake news que está sendo colocada, ela é colocada contra o establishment. Ela é colocada para denegrir, minar credibilidades de instituições. Instituições públicas e privadas. instituições do Estado, como tribunais, instituições privadas, como jornais, imprensas tradicionais. Desacreditando, deslegitimizando. Deslegitimizando o processo. Este é um contexto que a gente tem visto pelo desenvolver da fake news. Isso faz com que nós tenhamos três possibilidades. Primeiro, e olha, vou dar exemplos de fora. Por exemplo, nos Estados Unidos, a Secretaria de Saúde de Nova York foi vítima de fake news durante a Covid, sobre vacinação, sobre como eles estavam reagindo, etc. E teve que se manifestar, ou seja, deslegitimando o establishment, deslegitimando uma política pública. Outra situação é o próprio judiciário. O ministro Barroso tem declarado que efetivamente o judiciário não vai poder se afastar do enfrentamento da fake news. Não temos leis que dê responsabilidade às plataformas. Não temos leis que dêem uma responsabilidade mais clara e general para a sociedade. O judiciário vai ter que assumir esse papel. A outra questão é do Japão. O Japão, por exemplo, está desenvolvendo tecnologias para detectar isso. Ou seja, tanto para rastrear dentro das plataformas, como para detectar o conteúdo sintético que é dado pelo Tribunal Regional Eleitoral na sua resolução, que é o conteúdo manipulado pela inteligência artificial. Mas perceba, todas as evoluções da inteligência artificial com relação à manipulação são claras. Você, há dois anos atrás, três anos atrás, olhava para uma... Ah, isso aqui é fake. Tem uma coisa assim no óculos, tem isso aqui na gravata. Recentemente nós tivemos uma situação da princesa Kate, que saiu uma fotografia dela, que ela queria estar bem, etc. E que houve uma manipulação, uma manipulação até grosseira, teve a foto do Papa. Isso não é fake news. Fake news é como eu te falo, quando você tem um componente deliberado, de distorcer uma mensagem não espontânea, etc. Isto dentro das plataformas. Isso faz com que nós tenhamos uma outra situação. Como eu estava falando no Japão, a tecnologia se desenvolve, o que é hoje possível, detectável, daqui a seis meses não será. Então, a tecnologia também corre contra a tecnologia. Você vai ter uma IA que vai fazer e uma outra que vai denunciar que é fake news. Até que ponto elas vão correr com o comitente. E a outra via é a da educação que é dada pela Finlândia. A Finlândia está colocando no ensino fundamental disciplinas de como se educa eticamente, socialmente, contra a desinformação. A desinformação é que é o foco. A desinformação que viola os direitos fundamentais do cidadão. E a gente vai voltar a falar desse assunto, porque a gente faz um pequeno intervalo, mas o Bando de Eleições volta já já. Estamos de volta com o Bando de Eleições. Hoje, conversando com o professor de Direito da UFPR, Marcos Vachovski. Professor, a gente estava falando no bloco anterior sobre essa questão do combate às fake news, principalmente a desinformação. Mas até que ponto o judiciário consegue fazer esse combate? Porque não é o judiciário que faz as leis. Ele usa as leis que estão aí em vigor, que foram feitas pelo Legislativo. Então, até que ponto o judiciário consegue dar conta de tanta coisa? Bem, o poder judiciário, nomeadamente a nossa justiça eleitoral, ela é uma justiça especializada. E isso faz com que nós tenhamos uma maior concentração de técnicos, de servidores, de uma jurisprudência específica, de todo um arcabouço jurídico voltado para isso. Se alguém pegar o código eleitoral, perceba que nós temos um grande leque de normas jurídicas, inclusive sobre a falsidade de injúrias, calúnias e difamações que podem ocorrer no processo eleitoral. A fake news é um fenômeno que veio para ficar. Ela já foi combatida no verão passado, na eleição passada, há quatro anos atrás. E dessas se trouxer elementos e ensinamentos do poder judiciário. Então, ele se reinventa para isso. Recentemente, houve pela Universidade Federal do Paraná um convênio com o Tribunal Regional Eleitoral no sentido de dar capacitação aos técnicos, trazendo vários setores, do setor jurídico, do setor das sociedades aplicadas, ciência política, para entender o fenômeno, inclusive do núcleo duro de informática, para saber efetivamente como que é a inteligência artificial, plataformas digitais e essa difusão. Ou seja, capacitar e esclarecer o uso dessa tecnologia, que é um tormento. Por quê? Porque ela é avassaladora. Diferente das eleições passadas, em que o voto era manual, diferente das eleições passadas, que se distribuía Santinho na esquina, agora as fake news são distribuídas massivamente. E essas fake news, o próprio Tribunal Regional Eleitoral, numa iniciativa inovadora e pioneira, criou o Grália Confere. O Grália Confere, qualquer cidadão pode buscar uma informação sobre o pleito eleitoral, se é falso ou se é verdadeiro. Este Grália Confere é um dos instrumentos e que se desdobra. A imprensa escrita e falada tem dado espaço para não só a notícia, como para combate à fake news. É uma coisa que não... Checagem de informação. Checagem de informação. Então, isso não é atributo apenas do Tribunal Regional Eleitoral. Não querendo falar, mas me adiantando, nas eleições municipais de quatro anos atrás, nós tivemos quase 400 fake news. Só que dessas 400... É muito pouco. Sim, é muito pouco. Agora, vamos fazer a análise. 90%... 95% dos brasileiros já declararam ter recebido uma fake news. E se é uma fake news, como aquela de quatro anos atrás, num processo eleitoral, circulava 5 milhões de vezes, imagine o impacto que isso dá na sociedade. É uma manipulação, é que pode desestabilizar um pleito eleitoral. E isso é muito sério. É mais sério ainda se a gente analisar pelo lado do Poder Judiciário. Eu sou o juiz, eu tenho que decidir se isso é uma fake news ou não. Então, tem que ter um conhecimento técnico. Esse conhecimento técnico tem que ser dado e assistido através dos acordos que o tribunal vai ter que manter durante as eleições. Eu vou ter que... Ótimo. É uma fake news. Pode gerar um desequilíbrio. O que eu posso fazer? Vou noticiar uma plataforma. Vou endereçar. Este procedimento tem que ser célebre, rápido. As plataformas digitais têm que ter um compromisso ético com o processo democrático, com o sistema eleitoral, no sentido de fazer mais e melhor aquilo que elas devem fazer sempre. Os termos de uso que são colocados dentro dos usuários das plataformas digitais devem ser revisitados com maior lupa, com maior atenção dentro de um período eleitoral. Isso para quê? Para que haja possibilidade de uma eficácia jurídica de uma decisão de um juiz. Porque o que mais frustra, eu falo, a sociedade com relação ao judiciário, é de não ter a efetividade disso. E a efetividade de uma decisão tomada justa por um membro do judiciário. Mas não dependerá somente dele, porque não vai sair um oficial de justiça correndo por aí, para pegar santinho, para coibir que seja distribuído cestas básicas na esquina. Esse tipo de situação é muito corriqueira. Agora, professor, até mesmo essas ferramentas, elas dependem, pelo menos, do interesse do eleitor, da pessoa que recebeu uma notícia falsa, de usar uma preocupação referente à verdade ou não. E aí que entra a importância da educação. O senhor acredita que é possível educar sem impunir? Olha, eu não gosto de fazer um exercício de futurologia. Eu sempre gosto de olhar o passado, para entender o presente e imaginar o futuro. Há 50 anos atrás, quando se falava em cigarro, a gente sabia que fazia mal, mas tudo bem, continuavam fumando, havia propaganda, havia difusão, havia criança fazendo propaganda de cigarro, de chocolate como se fosse cigarro. E o que acontece? Nós fumávamos em bares, restaurantes e todo mundo achava que ser fumante passivo não tinha nada a ver. Incomodava, mas não tinha. Passados esses 50 anos, temos espaços restritos, as pessoas que querem fumar fumam mais em determinado local, a propaganda é controlada. Nós temos que analisar hoje que esse fenômeno da fake news é um fenômeno que é danoso à sociedade. É danoso às instituições da sociedade, políticas, para as instituições econômicas, uma fake news pode causar prejuízo à economia de um país. Portanto, quem sabe daqui 50 anos as pessoas olhem para trás, está vendo lá em 2010, 2020, o que esse pessoal fazia, o que a minha avó, do jeito que a minha avó vivia, com uma desinformação que ela não sabia o que pode ser, o que não pode ser. Isso é educação a médio e longo prazo, mas ela tem que ser enfrentada. Primeiro, a gente deveria enfrentar isso com uma legislação adequada, pensando no fortalecimento das instituições de informação do Estado. Porque a fake news é uma desinformação, como eu falei. Ela chega à pessoa como sendo uma informação. E essa informação é tão palatável que cria o que a gente chama de bolha informacional. Então, nas redes sociais, eu tenho uma bolha informacional e sou apresentado aos mesmos conteúdos que eu gosto. As mesmas músicas setanejas que eu gosto, o mesmo grupo de rock que eu gosto, o mesmo tipo de filme, o mesmo tipo de informação. E aí eu tenho a falsa impressão, dentro de uma bolha informacional, de que eu estou tendo uma diversidade de produtos. E, na realidade, eu tenho um reforço do mesmo. Está dentro da caverna, você percebe. É, esse é o mito da caverna de Platão. Exatamente. Então, é essa discussão ética que nós temos que ter dentro das plataformas. Porque as plataformas digitais possuem algoritmos de inteligência artificiais que fazem isso. Então, a inteligência artificial criada por algoritmos, a fake news criada por inteligência artificial, mantém essa bolha. E a pessoa fica ali dentro como sendo a dona da verdade. E essa questão é que a fake news é lacradora. A fake news coloca é verdade ou é ponto. Então, ela rotula. Ela coloca ou é bem ou é mal. Eu estou do lado do bem e você está do lado do mal. Isso gera polarização. Com a capacidade que nós temos, dentro dos elementos tecnológicos da internet, de buscar novas informações, por que as pessoas ficam dentro da bolha? A explicação vem. A questão de quatro anos atrás, quatro anos atrás, na última eleição, 70% das pessoas que utilizavam celulares, utilizavam com pré-pago. No pré-pago, você não tem acesso à internet gratuita. Você tem apenas as redes sociais. Então, as bolhas que se criavam, os grupos de WhatsApp e de outras, Telegram, etc., e tal, possuíram uma influência incrível dentro das redes sociais. E isso fez com que haja uma manipulação fora dos canais. Fora dos canais políticos, partidários, fora da mídia tradicional dos jornais, porque ela é mais reflexiva. Você pega uma reportagem como essa. São vários assuntos que são colocados. E nós não estamos lacrando uma posição. Nós estamos dizendo que nós temos que ter a liberdade de expressão preservada. A fake news não é uma liberdade de expressão. E ela será condenada a partir do momento que ela desinformar e a partir do momento que ela violar direitos do outro. Então, não existe um direito de liberdade de expressão absoluta, um direito de liberdade de informação absoluta. Não é bem assim. Eu fiquei preocupada, professor, quando o senhor comparou essa questão da indústria do cigarro, a gente acompanhou isso, quem conhece um pouquinho a história sabe como é que foi todo esse processo nos Estados Unidos. Não, não faz mal, não faz mais. Aí começaram a surgir as pessoas que morreram de câncer, enfim. Enfim, houve todo um tempo para que a sociedade entendesse que sim, faz mal, sim, é preciso limitar, sim, é preciso avisar. Ok, houve um estrago ali, até hoje há esse estrago, mas enfim. O que me preocupa dentro do que o senhor falou é que a gente está falando de democracia. Dentro dessa visão, o senhor até deu o exemplo, daqui a 50 anos a gente vai lembrar, né? Minha avó, eu e tal. Como a democracia, dentro desse espectro que o senhor falou, a democracia corre risco? Sim, a democracia corre risco. O Estado Democrático de Direito, ele possui o maior liberdade, é o Estado, é a sociedade em que nós temos a maior possibilidade de liberdade de expressão. Então, essa liberdade de expressão em alguns países podem ser tomadas com limites mais altos, mais baixos e nenhum. Então, vou dizer, vou tentar colocar da seguinte forma. Nos Estados Unidos, se eu fizer uma campanha nazista e criar um partido nazista, é tolerável pela democracia americana. Sim, pela legislação deles, né? Já na Alemanha, isso não é possível. Se fazer uma saudação nazista, a pessoa vai correr em crime. No Brasil, nós temos uma legislação também que disciplina sobre isso. Agora, em Estados totalitários, uma estratégia de fake news, de manipulação, faz com que eu diga, eu, governo, estou de acordo com o bem. E você não está de acordo com o bem. Então, se nós olharmos o espectro mundial dos países, nós teremos quais são democracias consolidadas, quais não são democracias consolidadas. O Brasil, nós estamos vivendo um período de graça. Nós temos 21 anos de democracia. Muito jovem. Muito jovem. Nós temos os Estados Unidos se enfrentando também as questões de fake news e processos de abalo ao sistema democrático deles. Nós temos outros países, como a China, que não é um exemplo. Nós temos países europeus que vão propugnar por legislações que dão responsabilidades às plataformas, que buscam regular a inteligência artificial de forma a assegurar ao que eles chamam de cidadania europeia com relação à proteção de dados pessoais, com relação às liberdades pessoais. Então, é um problema que deve ser enfrentado. E deve ser enfrentado pelo legislativo, no aspecto político, pelo judiciário, que o faz principalmente nos momentos eleitorais em que é posto a cheque a própria eleição, o próprio sistema, como também tecnologicamente, regulando a inteligência artificial, porque a inteligência artificial, no seu desenvolvimento, ela tem que ser transparente, tanto na sua criação como na sua distribuição. E também no aspecto educacional, educando desde o ensino fundamental até aos mais altos níveis da universidade. Então, professor, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui com a gente hoje. Obrigada, Sara. Obrigada. Obrigada a você aí de casa também pela companhia, pela audiência e até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto